Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh lá na roça comigo eu quero você Oh lá na roça comigo roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh lá na roça comigo eu quero você Oh lá na roça comigo roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Alô vaqueira O piseiro tá conversando Alô vaqueira O piseiro tá conversando Vou descer dessa moto e moça aqui no meu cavalo Nós vamos com o piseiro lá no meio do mar Olha que descer dessa moto e moça aqui no meu cavalo Nós vamos com o piseiro lá no meio do mar JBL tá no talo, caixa d'axe de cerveja Mulher dançando na beira do fogão JBL tá no talo, caixa d'axe de cerveja Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a rampa de lado Mulher dançando na beira da caixa d'água Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a rampa de lado Alô vaqueira O piseiro tá conversando Alô vaqueira O piseiro tá conversando Vou descer dessa moto e moça aqui no meu cavalo Nós vamos com o piseiro lá no meio do mar Olha que descer dessa moto e moça aqui no meu cavalo Nós vamos com o piseiro lá no meio do mar JBL tá no talo, caixa d'axe de cerveja Mulher dançando na beira do fogão JBL tá no talo, caixa d'axe de cerveja Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a rampa de lado Mulher dançando na beira da caixa d'água Mulher dançando jogando a rampa de lado Sora de novo Mulher dançando jogando a rampa de lado Mulher dançando na beira da caixa d'água Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a rampa de lado Sira de novo Quem é, quem é, quem é, quem é? É os caras aqui, ó E pros caras aqui tem Boné do Renabout Vai, papai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo história e raparigueiro da roça Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, 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 e a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo história e raparigueiro da roça Selfie, 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 e a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo história e raparigueiro da roça Os raparigueiro da roça, menina, os carequinha Joga pra cima, ê, estourou de novo, vô Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, 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 e a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo história e raparigueiro da roça Selfie, 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 e a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo história e raparigueiro da roça É só orazão e os carequinha Alô, minha galera, vou de São Paulo Chama, chama, que é sora de novo Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho ardido de tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o sorozão, outra boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o sorozão, outra boca beijar Alô, minha galera boa De Minas Gerais, da Bahia Toca, sora, 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 sora de novo Chama, chama É o vaqueiro Sona Silva Pó que está no Brasil Opa, vai Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando ver o sorozão, outra boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando ver o sorozão, outra boca beijar Joga pra cima o Elton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorozão, a galera bebe Na porta de uma bodega, não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito, balançou a cabeça Na porta de uma bodega, largado daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tava no outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me atira a boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de vez Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim Por favor Coração Tá daquele jeito Na porta de uma bodega, largado daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou Quem me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tava no outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Outra que pula Pra galera do bar Foca nos baredão Vai, vai, Sorosão Repertório novo Sinto algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu contigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me deu e eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Guardou minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Guardou minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Te dei amor Não deu valor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que lhe dei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tu tem Um jogo fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tu tem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir O seu novo carro Estoura de novo Te dei amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Agora que perdeu Esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tu tem Um jogo fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tu tem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera dançando De frente o bar Chama, chama Soura de novo Uh 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 Soura de novo Uh 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 Soura de novo Uh 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 Eu tinha um cachorro Chamado Foscão Eu tinha uma casinha No interior Da frente tinha um pé De joababão Um tanque no quintal Feito pro meu avô Eu tinha um batoque Uma bicicleta Uma roça na mata Para a plantação O cabelo de bola Na frente de casa Onde a gente jogava Com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque Uma bicicleta Uma roça na mata Para a plantação O cabelo de bola Na frente de casa Onde a gente jogava Com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada Não é tão silva Soror de novo Soror de novo Pra tocar os paredões, papai Vai com o chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade Foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Lá vem ela Lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara Soror do Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta Essa laputa Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com o chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade Foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade Foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Nayara, o que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, parem de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara, o que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, parem de enganar o cara E pra cantar comigo vem ele Eia, eia, Robério Olha o solo Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara, para de enganar o cara Obrigado meu irmãozinho, Soró Silva Essa é mais um do Sorosão Pra tocar no paredão Soró e Robério Show papai É Soror de novo Soror de novo É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais mesmo Com seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me griei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê não satisfacer É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Forte abraço, amiga galera do Pará, do Maranhão, amiga Lé Tocantins, Sara de novo Com seu amor eu resolvi mudar, saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê não satisfacer É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Homem das botas personalizada, irmãozinho Renabuz, dançando, dançando, dançando Alô, bregão do castelo, estourou, papai Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão e sem mal ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar, estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Tô ligando, sabe a que hora vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, tô botando gaia Forte abraço minha galera boa, a minha galera de Goiás Ela pegou carro nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém, de alguém E esse alguém sou eu, 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 sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Uma D20, uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Uma D20, uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou carro nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém, de alguém, de alguém E esse alguém sou eu, 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 sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Uma D20, uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Uma D20, uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das menina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourada na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce pinhão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourada na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Oh, 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 oh É pra dançar colado, hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado, vai Calma sim, as mulheres dançam colado Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cabelo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando porrozinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado, vai Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cabelo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando porrozinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado, vai Piseiro bom, onde tem paredão tem que ter sorazão Pesta de gado é bom demais Oh, Anderson, Anderson, fora de novo pra viver Com o traseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o seu Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o seu O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo Ligo sou bem alto, ligo sou bem alto E toque o sorosão Chama! O traseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o seu Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o seu O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo Uh! Bora, vai, Tom Silva Bora, legal, sou bem alto Bem alto, bem alto Uh! Ó, ó, ó Volta, 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 rapariga Só nós de novo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebolando, sentava o pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela chapa é quente Volta, rapariga Com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro banho Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa Ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebolando, sentava o pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela chapa é quente Volta, rapariga Com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro banho Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro banho Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, volta Volta, volta Volta, rapariga Sorol de novo Sorol de novo Sorol de novo Pra mexer Pra mexer Fazer o que se eu tenho, mesmo culpa no caritório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Lutou as conversinhas, os esqueminhas, as rendinhas Mensagem de montão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não, eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não, eu vou ligar, ligar de outro bebê Fala comigo, bebê E não, eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não, eu vou ligar, ligar até me atender Cê chorou, menina, cê chorou Fazer o que se eu tenho mesmo, culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Lutou as conversinhas, os esqueminhas, as cedinhas Mensagem de montão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar de outro bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender A minha galera de Minas Gerais Laçando Poeira subindo, menino E essa é do meu parceiro, se é malhada O rei da canetada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que dá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que dá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Vamos dançar menino que é sonar de novo Sonar se vai na batom Basta na boca da galera E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama Me ama, me ama E me esconde pra suas amigas Só que a minha cama não se gelou Tá trocando a noite de parra pra dormir comigo Comigo se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Ou se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Sabe por quê? É soror de novo Chama que eu vou Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você Se eu não vivo pra você Meu coração te espera Se você não sai de mim Se você grudou em mim Te amo Preciso de você pra você Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais vou te deixar Juro, 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 nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais jogar pra cima Juro, 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 nunca mais te magoar Se você não sai de mim Se você não sai de mim Se você grudou em mim Te amo Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, 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 nunca mais vou te deixar Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais jogar pra cima Juro Pra dançar na garradinho Isso é bom demais É só dar de novo, papai Oh Oh Chama assim Só se eu ainda pisando ali dentro Bora o Antônio Bota na galera pra dançar Sempre assim E agora Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me humilha Me xinga Mas Fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Teu coração chama Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí E mete, mete pra mim 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 Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, só hora vai aí E agora eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta teu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí E mente, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, soro, vai aí Pode abrir a porta, menina Sora de novo Lá vem ela, lá vem ela Ela tá dançando com a botina do Renamutz Homem das botas personalizadas Um bebê, um bebê É bebê no parote com a galera da vilinha Bebê, um bebê É bebê no parote dançando pesadinha Todo mundo dançando, hein Sora de novo Bora dar o show Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bubu no chão No som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bubu no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Um pibip, um pibip É bebê no corote Com a galera da vilinha Pibip, um pibip É bebê no corote Dançando pesadinha Pibip, um pibip É bebê no corote Com a galera da vilinha Pibip, um pibip É bebê no corote Dançando pesadinha A galera dançando, hein Isso é bom demais Sorão de novo Ela mora no tamoré E eu moro na vilinha Todo final de semana Com ela vem com as amigas Ela mora no tamoré E eu moro na vilinha Todo final de semana Com ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Um pibip, um pibip É bebê no corote Com a galera da vilinha Pibip, um pibip É bebê no corote Dançando pisadinha Pibip, um pibip É bebê no corote Com a galera da vilinha Pibip, um pibip É bebê no corote Dançando pisadinha A galera de São Paulo É show Essa toca na rádio imprensa 102.5 Alô minha galera Boda mecânica Surumi Alô Marcão Alô Eliette Baxarazão Não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca De gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando Paredão ligado Paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo É uma mistura louca, é de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca, é de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É faredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Forte abraço é minha galera boa Do meu fã clube Faredão ligado Sorão de novo Você tá achando que vai? Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí dentro do seu coração Uma foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute o teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem? O amor Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem? O amor Eu sou eu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Vote pelo amor de Deus O limpa aba chegou Fora de novo Você tá achando que vai? Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí dentro do seu coração Eu ainda tô aí dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute o teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem? O amor Eu sou eu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem? O amor Eu sou eu Só você não percebeu Que só tem eu Vote pelo amor de Deus Uhuuu 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 Se a swing da bezzana Sora de novo Pra beber, pra dançar, pra curtir Uhuuu Fala que não me ama Mas não me esquecer Uhuuu 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 Quando vem meus amigos Sempre perguntar de mim Uhuuu Ele tá bem? Como ele tá? Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Uhuuu Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Uhuuu O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz É compartilhar diz Que o vento leva e se acaba O amor tem que ter raiz O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É compartilhar diz Que o vento leva e se acaba Jogar pra cima Jogar pra cima, show Jogar pra cima, show A dançada agarradinho, hein Bora de novo Uhuuu Vai, vai Fala que não me ama Mas não me esquecer Uhuuu Mas ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Uhuuu Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Uhuuu O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba Joga pra cima, show! Se é pra dançar, beber, se apaixonar Toque só nozão aí para o Atom Silva Opa! Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ser delegado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ser delegado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Joga pra cima, show! ... Ah, rapaca porquê Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ser delegado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei, tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei, tá complicado Oh, bem ganóvio, como eu te amo Oh, bem ganóvio, como eu te amo Oh, bem ganóvio, como eu te amo Oh, bem ganóvio, joga pra cima, churro Alô minha galera, boa de Sampa! E a galera do meu Norte e Nordeste! Soror de novo Oh, bem ganóvio, joga pra cima, churro Oh, bem ganóvio, joga pra cima, churro E a galera do meu Norte e Nordeste! 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 E a galera do meu Norte e Nordeste!